O FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, soltou aí uma série de recomendações para investidores de DeFi. Mas será que eles sabem realmente o que estão dizendo? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, aperte nesse botãozinho aí de curtir, deixe o seu like, deixe um comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, uma das recomendações do FBI é ver se a aplicação conferiu o código, ou seja, ele incentiva os investidores em protocolos DeFi a buscar plataformas que passaram por auditorias de código conforme foi visto um aumento nos criminosos que exploram vulnerabilidades em contratos inteligentes. E a auditoria já dá certo grau de confiança, pessoal, mas também não quer dizer muita coisa. O ideal é que o protocolo tenha o código aberto, de forma que qualquer pessoa interessada possa conferir se há erro ou um cenário melhor ainda, como um bug bounty, onde você recompensa o hacker pelo monitoramento de bugs. E eu conheço algumas pessoas que já perderam dinheiro em protocolos supostamente auditados e aplicações supostamente auditadas dando prejuízo. Então, esse conselho do FBI aí não é garantia de nada. De qualquer forma, a recomendação do FBI tem a ver com um recente relatório sobre crimes da China Liz, onde o DeFi desempenhou um papel de liderança no roubo de criptomoedas esse ano. Os protocolos DeFi estiveram relacionados a 97% das criptomoedas roubadas até 1º de maio, onde os hacks foram responsáveis pelo roubo geral de 1,9 bilhões em criptomoedas em 2022 até agora. E dados recentes também apontam que o número de golpes caiu, mas o número de exploit dos códigos aumentou bastante. Claro que o FBI também encorajou, se é que você me entende, as pessoas estarem cientes dos amplos riscos do DeFi. Também recomendou o cuidado com os pools que têm períodos muito curtos para entrar e prometem altos rendimentos. E é bom prestar atenção também em funcionalidades sendo acrescentadas rapidamente, sem parar, porque isso pode significar que os contratos inteligentes estão sendo criados às pressas, sem o devido cuidado. O FBI também recomendou que para os projetos lançados em DeFi, as pessoas confiram os dados em tempo real, e a intenção do FBI é fazer com que a equipe por trás desses projetos consigam informar assim que possível os usuários sobre algum hack. Bom pessoal, não é bem assim que funciona, né? Porque mesmo que eles monitorem em tempo real, sempre haverá a possibilidade de não informarem a gente logo de cara, parecido com o hack da Bridge da Ronin, que demorou quase uma semana para ser notificado ao pool. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido e até mais!